E aí Big Geeks, espero que você esteja bem. Recentemente eu fiz o vídeo de unboxing do Moto G84 5G e prometi também o vídeo de unboxing impressões do Moto G54 5G que está ainda lacradinho nessa caixa. Pois nesse vídeo chegou a hora, vamos conhecer aqui o Moto G54 5G, smartphone que a Motorola lançou juntamente com o Moto G84. Esse aparelho conta com chipset Dimensity 7020 com suporte a 5G, traz opções com 4GB de RAM e 8GB de RAM e 128GB e também 256GB de armazenamento. Temos aqui bateria de 5.000mAh, possui uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120Hz. Traz uma câmera principal de 50MP, já vem com Android 13 e traz audio estéreo. E nesse vídeo vamos conhecer conteúdo da caixa com o direito unboxing raiz. Vamos conhecer aqui juntos o conteúdo e também as primeiras impressões. Mas antes quero pedir para você deixar o like que ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas e também ajuda o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não inscrito, peço também para que se inscreva porque aqui tem vídeos diários de tecnologia. Então para você não se esquecer do canal, é só se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torce Big Geek você também. Então bora aí para mais um unboxing raiz. A ideia inicial era comprar a versão com 8GB de RAM aqui do Moto G54. Essa aqui traz 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Queria comprar a versão com 8GB, mas ela ainda não estava disponível. Então resolvi pegar a versão com 4GB mesmo aqui do Moto G54 5G. Acredito que seja a versão que vai vender mais, porque ela também é a mais barata. Bom, aqui mostrando o conteúdo. Olha só, o aparelho parece ser bonito, hein? Mas vou deixar de lado por enquanto para a gente conferir o resto do conteúdo da caixa. Bom, aqui nós temos o guia rápido, ferramenta de emoção do SIM card, mais algumas informações. Aqui nós temos o cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. E aqui nós temos o carregador. Está aqui um carregador de 20 watts e ele conta com uma porta USB tipo A aqui na parte superior. Bom, acredito que não tenha mais nada, né? Tanto que temos esse relevinho aqui, mas é só mesmo para não deixar tanto espaço vazio. Então por fim, mais nada na caixa. Vocês viram que a caixa aqui é ecológica, tem esse visual diferente, tanto que não temos plástico. Tudo aqui traz o revestimento em papel e temos o aroma padrão aí dos smartphones da Motorola, aquele perfume que exala sempre que a gente abre a caixa. Bom, então vamos aqui conhecer o aparelho com muito cuidado para não rasgar aqui. Olha, está me dando sempre muito trabalho. Já rasguei um pedacinho. Parece que é inevitável não conseguir rasgar aqui a embalagem de papel e eu não consigo encontrar um jeito de abrir sem rasgar. Consigo só minimizar o estrago, né? Ele lembra muito aí o Moto G53, o seu antecessor. Tem o mesmo visual quadradão aqui, mostrando a moldura com as duas câmeras traseiras. Ele possui uma espessura de 8 milímetros e o seu peso total é de 180 gramas. Vamos aqui ligar o aparelho para ver se tem bateria? Ultimamente todos eles têm ligado, não tenho pego aí um smartphone sem bateria. Aqui mostrando a lateral com a bandeja do SIM card, vamos dar uma olhada aqui para a gente conferir o conteúdo. Olha só, temos dois slots. Temos apenas um slot para chip, que é esse aqui, e o outro é para cartão de memória. Ele só suporta um segundo chip no padrão E-SIM. Isso aqui foi uma informação que o meu amigo Andrei do canal Linux BRS passou e está confirmada aqui. Olha, só tem uma entrada para chip, a outra é apenas para cartão de memória. Aqui na parte superior temos apenas um microfone e aqui a informação do suporte ao Dolby Atmos. Já que ele traz áudio estéreo. Aqui temos o botão de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais. E as duas câmeras traseiras, o sensor principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8. E ele traz uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4, mais o flash de LED. Eles ficam quase rentes aqui na parte traseira. Temos dois elevos. Aqui na parte inferior temos uma entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e também um alto-falante externo. O visual do aparelho é muito bonito, tem um visual discreto. Existe uma versão do Moto G54 com acabamento em vegan leather, semelhante aqui ao acabamento usado no Moto G84, deve ser ainda mais bonito. Mas essa versão aqui, curti também, achei o visual bem bonito, bem bacana. O Moto G54 5G traz uma tela LCD com painel IPS de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+, 2400x1080 pixels, proporção de 20x9 e taxa de atualização de 120 Hz. A câmera frontal com 16 megapixels fica aqui nesse furo na tela, e aqui vocês podem ver melhor as bordas superior e as bordas laterais. Não são extremamente pequenas, mas também estão longe de serem grandes. E aqui mostrando a borda inferior, essa sim já é um pouquinho mais espessa, mas também não está entre as maiores aqui nas telas LCD IPS. E vamos ver o brilho máximo aqui. Essa tela não parece ter o brilho tão forte assim, está aqui mostrando o brilho máximo. A minha primeira impressão é de que ele não é muito forte, tanto que na maior parte do tempo aqui eu fico sempre com o brilho mais próximo aqui dos níveis mais altos. Está aqui mostrando o brilho que eu costumo trabalhar. Mas é uma tela com uma qualidade muito boa, temos resolução Full HD+, 6,5 polegadas, aqui mostrando também a pegada para vocês. O aparelho já vem de fábrica com o Android 13 e com a interface My UX da Motorola, que vem com alguns recursos bem legais. Temos aqui uma interface visualmente semelhante ao Android padrão, aqui mostrando a gaveta de aplicativos, aqui a barra de notificações, aqui com aqueles ícones enormes, mas que a gente já se acostumou, já que é o padrão do Android desde a versão 12. Aqui mostrando também o menu de configurações, aqui as configurações da tela inicial, com a lista de widgets para você adicionar, por exemplo, aqui na tela inicial. Por aqui você também consegue acessar as configurações de personalização. Por aqui você pode personalizar, por exemplo, as cores do tema. Vou trocar aqui para vocês poderem ter uma ideia. E também é possível ligar os ícones temáticos, que vão deixar os ícones compatíveis seguindo a paleta de cores do papel de parede. Então aqui eu estou com os ícones, todos eles aqui com um único padrão de cor, seguindo a paleta de cores do papel de parede. Dependendo da cor de fundo, ele também vai mudar aqui a aparência do fundo, da tela de fundo aqui da barra de configurações, até mesmo de aplicativos como o Gmail também. E aqui nas configurações de tela também é possível acionar o tema escuro, que sempre que você estiver utilizando com os ícones temáticos, eles também vão ficar com esse padrão escurecido. Fica muito bonito visualmente, inclusive. E assim como os aplicativos compatíveis, que também vão acionar o tema escuro, a própria interface, ela também vai ficar com esse visual escuro. Então todos os elementos vão utilizar aqui o tema escuro. Aqui voltando para a tela inicial, entre os recursos temos o modo de captura da tela, colocando os três dedos, é possível silenciar ligações virando o aparelho para baixo, atender levando ele ao ouvido também. E temos a possibilidade de acionar esse painel lateral, essa barrinha lateral que te dá acesso para atalhos de aplicativos. Eles serão abertos no formato de janela flutuante. Está aqui, por exemplo, o YouTube, o Chrome também. Com o app em janela flutuante você pode redimensionar, dá para você minimizar e transformá-lo em ícone para poder utilizar futuramente e também dá para você maximizar para usá-lo em tela cheia. Porém, só é possível utilizar um aplicativo aqui em janela flutuante, que a Motorola chama de forma livre, por vez. Quando eu abro o segundo aplicativo ele automaticamente já fecha o primeiro, então só dá para utilizar um aplicativo por vez aqui. E por aqui você também consegue acionar o modo de tela dividida. Mas achei curioso que eu não consigo colocar a calculadora, nem o YouTube no modo de tela dividida, achei isso aqui um pouco estranho. Deixa eu ver a Play Store. A Play Store já aceita o modo de tela dividida. A interface gráfica do modo de tela dividida está bem bonita e dá para você redimensionar aqui em três posições diferentes. E gostei muito do visual, inclusive mostrando uma animação quando você clica duas vezes para inverter os aplicativos, a posição dos apps. Ao invés de simplesmente fazer a troca, ele mostra essa animação que ficou visualmente muito bonita. Temos também o modo de uso com uma mão só, quando você desliza aqui da borda para baixo, ele vai puxar a parte de cima da tela para baixo e aí fica fácil você acessar aqueles ícones que estão lá em cima. Aqui eu não consigo acessar, faço esse gesto, aí eu consigo acessar facilmente. Funciona inclusive dentro dos aplicativos, deixa eu abrir aqui a Play Store por exemplo. Aqui na Play Store eu também consigo usar e quando você quiser voltar ao normal, basta clicar aqui nesse espaço vazio. Um detalhe que eu esqueci de mostrar aqui do painel lateral é que nas configurações você pode escolher até sete aplicativos ou sete ferramentas. Eu posso escolher aqui entre apps, ferramentas e também contatos, posso adicionar aqui para poder ter um acesso mais fácil. Então não só aos aplicativos, mas também nas ferramentas aqui eu consigo colocar os atalhos. Ele também tem aquele recurso de dois toques aqui, duas batidinhas na parte traseira para poder abrir o aplicativo. Como padrão ele vem com o TikTok, o aplicativo do TikTok, mas eu troquei aqui para o gravador de voz, mas você pode escolher outro aplicativo para poder utilizar. Parece ter melhorado um pouco esse recurso, porque eu tinha dificuldade para fazê-lo funcionar, mas aqui ó, todas as vezes que eu... Ah, só foi falar. Não foi, agora foi. Às vezes não funciona comigo, então eu tenho um pouquinho de dificuldade para poder utilizar esse recurso. E uma coisa que eu não curti muito aqui é que ele vem com muitos aplicativos pré-instalados e muitos deles você vai acabar não usando, mas pelo menos é possível desinstalar. Essa versão aqui traz 128 GB de armazenamento e 12 GB vieram ocupados aí de fábrica, ou seja, 9% do total aqui de 128 GB, haviam 116 GB livres, eu tirei um screenshot no momento que eu tirei o aparelho da caixa. O Moto G54 5G traz o aplicativo Moto, por ele você consegue ajustar todas as personalizações, por aqui também a gente consegue configurar o gestos, ativar a barra lateral, aqui também tem o Moto Secure que eu vou falar daqui a pouquinho, dicas, tem as configurações da tela, por exemplo, eu posso deixar aqui o tela alerta sempre ativo, enquanto eu estiver olhando para a tela, ela vai permanecer ligada, ela vai utilizar a câmera frontal para detectar se eu estou olhando para a tela. E temos também o gestos aqui para você ativar o aplicativo de câmera, que já está há muitos anos no mercado, mas que é um recurso muito útil, eu gosto bastante, funciona até mesmo com a tela desligada, temos aqui também a possibilidade de ligar e desligar a lanterna e ele também tem o tela alerta, que nunca funciona quando eu estou gravando, mas agora deu certo, que vai exibir aqui a hora quando você pega o aparelho. Bom, vamos aqui, desbloquear o aparelho, ele também traz o Moto Secure, através dele você pode verificar a informação de segurança do aparelho e também pode acessar a pasta segura, essa pasta segura traz aqui uma proteção, que pode ser uma senha ou um gesto aqui, eu coloquei algo bem simples só para poder demonstrar para vocês, e aqui você pode colocar fotos, vídeos, arquivos, músicas e também aplicativos, você pode proteger tudo aqui em uma pasta criptografada protegida por senha. Quando eu clico aqui no mais, eu posso adicionar arquivos, como fotos e vídeos, por exemplo, e posso também adicionar os aplicativos, eu já tenho aqui o app do Booking dentro da pasta segura. O interessante é que ele vai criar um segundo aplicativo, então dá até para você ter duas contas diferentes, uma na parte principal e outra aqui dentro do Moto Secure e elas estarão com contas diferentes, isso porque é como se ele clonasse o aplicativo, ele cria uma segunda versão aqui dentro da pasta segura. E o legal é que você pode mudar o ícone dela, a aparência, eu coloquei acho que o ícone de manutenção, está aqui ó, coloquei o nome manutenção, você personaliza o ícone e o nome, e na verdade é a pasta segura que fica disfarçada, então é legal esse recurso para você, por exemplo, colocar o aplicativo de banco, fotos e vídeos que você não quer que as pessoas tenham acesso, então essa pasta que é criptografada, acaba adicionando aqui uma camada extra de segurança ao aparelho. A interface dele está bastante rápida, mas eventualmente ele vai apresentar alguns engasgos, e nessa versão com 4GB de RAM, eu até experimentei um pouquinho mais de engasgos do que eu esperava, eu confesso que estava achando que o desempenho fosse levemente melhor. Aqui na maior parte do tempo a gente tem uma interface fluida, com uma boa resposta, com uma boa velocidade de abertura, porém eventualmente eu percebo alguns engasgos quando eu estou fazendo a rolagem entre as páginas dos aplicativos, na gaveta de aplicativos, às vezes ele dá umas pequenas engasgadas, e talvez seja justamente por causa dos 4GB de memória RAM. De fato, começou a ficar meio que pouco, eu acho que ainda atende bem, mas para quem quer uma experiência extremamente fluida, acredito que 6GB já comece a ser o mínimo necessário. Mas ainda assim temos aqui uma boa experiência de uso, e na maior parte do tempo a gente tem uma interface com uma boa resposta, com uma boa fluidez, mas eventualmente ele vai apresentar engasgos durante a rolagem das páginas ou na abertura dos aplicativos. E quanto ao desempenho, temos aqui um novo chipset, o da Immense 7020, com suporte a Z de 5G. É uma nova nomenclatura, isso ficou um pouco confuso, tão pouco difícil de posicionar os chipsets da MediaTek em relação aos seus antecessores, porque eles mudaram completamente a nomenclatura e ficou tudo um pouco confuso. O da Immense 7020 traz 8 núcleos, sendo 2 deles da série de performance A78, rodando até 2.2 GHz, é uma CPU muito boa inclusive, e temos 6 a 55 rodando até 2 GHz. A GPU é a IMG-BXM8256, da Imagination. É uma GPU que consegue entregar uma boa performance, já testei outros aparelhos com essa GPU, e ela conseguiu garantir aqui um bom desempenho em jogos. Ele traz uma bateria de 5.000 mAh, com carregador de 20W na caixa. Ele conta com Wi-Fi do All-Band, suportando as redes de 2.4 de 5 GHz, traz conexão Bluetooth 5.3, vem com rádio FM, que é um recurso que a galera gosta, tem uma galera que gosta muito de rádio FM, ele está presente aqui no Moto G54 5G, e ele também traz o NFC, você pode utilizar aplicativos como o Google Pay, por exemplo, para usar o aparelho como carteira digital. E quanto às câmeras, temos aqui dois sensores traseiros, mas só o principal importa, que é uma lente de 50 megapixels com abertura de 1.8. Interessante que é uma lente que traz estabilização ótica de imagem. A segunda câmera é uma macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.4. Esse aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Temos aqui suporte ao HDR automático para câmera frontal e também para câmera traseira. Entre os recursos temos câmera lenta, time-lapse, modo retrato para câmera frontal e câmera traseira, modo profissional para fotos, captura dupla para fotos e para vídeos, cor em destaque também para fotos e para vídeos e temos o Night Vision, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola. Porém, ele só funciona para câmera principal. A frontal, infelizmente, não conta com esse recurso, mas quando você está no modo foto, que vai regular a qualidade de imagem automaticamente, se você estiver em uma situação de pouca luz, ele vai acionar um aprimoramento da imagem automaticamente, vai meio que simular o Night Vision. Então você consegue ter fotos com uma qualidade melhor em situações de pouca luz, mesmo sem dispor do Night Vision para câmera frontal. Em relação às fotos, eu consegui resultados muito bons aqui com o Moto G54, mas a minha primeira experiência com vídeos usando esse aparelho não foi tão boa assim, porque os vídeos ficaram um pouquinho trucados, não ficaram fluidos, suaves, eles ficaram meio que travando, principalmente à noite, mas até de dia eu tive essa experiência nos primeiros momentos de uso. Espero que até a análise completa isso melhore, depois eu vou refazer os testes, mas não gostei tanto assim da qualidade de vídeos usando aqui o Moto G54 5G. Mas vou deixar os resultados aqui nesse vídeo para vocês poderem conferir e tirar suas próprias conclusões. O sensor de itais fica aqui na lateral do aparelho, vamos fazer o teste. Nos primeiros momentos eu não achei ele tão rápido, vamos ver agora como é que ele se sai. É, ele parece ter um pequeno atraso, não é lento e é preciso, mas não chega a ser instantâneo, tá vendo? Às vezes ele parece demorar um pouquinho mais aqui na hora de fazer o desbloqueio. E ele também conta com o desbloqueio facial, vamos fazer mais um teste. Está com uma boa velocidade, não é instantâneo também, mas costuma ser rápido e preciso. O áudio é estéreo e o som é bem alto. Tem uma qualidade boa também, suporte ao Dolby Atmos. O som sai tanto por baixo quanto aqui por cima. O alto-falante superior parece ser mais baixo do que o inferior, não está tão bem equilibrado. Mas a qualidade é boa, viu? Deixa eu acelerar o áudio aqui para ouvir a minha voz. Está aqui com uma qualidade legal, não só extremamente alta, mas a qualidade é boa. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, temos uma tela LCD com painel IPS, resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz. A câmera frontal fica aqui, um pequeno furo na tela, a imagem está bem escura aqui, porque essas cenas são escuras, mas aqui vocês conseguem ver melhor, olha só. Infelizmente as bordas não são tão finas assim, mas pelo menos a câmera frontal não fica em recorte, fica em um furo na tela. O Moto G54 5G chegou aqui para substituir o Moto G53, mas confesso para vocês que eu não vi tantas diferenças assim em relação à geração anterior. A experiência de uso, a performance, os recursos de câmeras, está tudo bastante parecido em relação à geração anterior. Na prática temos um chipset mais potente aqui nessa geração, o Dimensity 7020, mas essa versão com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento não trouxe tanta diferença na experiência de uso. Eu tive aqui uma experiência muito semelhante ao que tinha com o Moto G53 5G. Acredito que realmente aqui no caso do Moto G54 faça mais diferença a versão com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, que além de trazer mais espaço, também deve trazer uma melhor experiência de uso. Acredito que os engasgos que eu experimentei aqui durante o uso da interface devem ocorrer com muito menos frequência, já que temos um bom chipset e aí com 8GB de RAM vai sobrar aqui memória RAM para poder lidar com os aplicativos, poder lidar com o sistema. Então achei a experiência a princípio bastante semelhante aqui ao Moto G53 5G. É um aparelho que chegou já com um preço bem interessante, essa versão com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento foi lançada por R$ 1.499, é o preço a prazo. À vista você vai pagar ainda menos, R$ 1.349,10, então para um lançamento o preço é muito bom e vejo um grande potencial desse aparelho ficar ainda mais barato com o passar do tempo. Enquanto que a versão com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento está saindo por R$ 1.999 a prazo e à vista vai sair por mais ou menos R$ 1.800, então temos aqui um preço mais elevado na versão com 8GB de RAM, mas que acredito que possa ser mais interessante. Estou até tentado a comprar essa versão para poder fazer um vídeo, de repente fazer um comparativo para mostrar as diferenças, é algo que eu ainda estou considerando. Digam inclusive nos comentários se vocês gostaram de ver um comparativo entre as versões com 4GB e 8GB de RAM do Moto G54 5G. E aproveitei também para comentar o que vocês acharam do aparelho, esse aqui foi o vídeo de unboxing impressões, mas eu devo trazer mais vídeos, talvez até um comparativo também com o Moto G53, algo que a gente pode considerar, já que eu estou com o Moto G53 aqui comigo. Então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo, tchau!